Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje comigo aqui tá o João Mello, que é palestrante, escritor, filósofo e criador de conteúdo. E o mais legal, eu acompanho ele. Quando eu fiquei sabendo que ele ia vir aqui, eu fiquei animadão porque eu acompanho o conteúdo dele, então vai ser um papo que vai fluir bem bacana, vocês vão curtir, então aí já dá aquele joinha de confiança, se não gostar, tudo bem. Dá o dislike que o algoritmo entende e espalha a palavra, fechou? Obrigadão, João, valeu você ter vindo aí, tá numa rodada, uma turnê de shows aqui, né? É, muito obrigado. No Paraná. Muito obrigado por aceitar, me aceitar aqui, né, obviamente. Ah, não sei, né? Isso é aquela coisa que quando você acompanha muito o criador de conteúdo, você já acha que é amigo, é tipo isso, tá ligado? Já conheço o cara, já é brother, já convivo com o cara, tá ligado? Ah, mas se quiser eu consigo te passar também até umas contas aí pra você pagar. Ah, não, obrigado, não pode ter um amigo assim. Ah, então, tem aquele vídeo do Porta dos Fundos que a Pabllo fala, mas você não era minha fã? Entendeu? E aí? E aí? Não, 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 nem vou pedir selfie no final. Deixa eu dar o recado dos meus patrocinadores aqui. Primeiro, a Gebraidot, se você quer alavancar o seu negócio na parte comercial, restaurar o processo comercial da sua empresa, confere os conteúdos do Gabriel Braidot, é genial e com certeza você vai aumentar muito o seu processo de venda. Ele não é guru da internet que vai ensinar aqueles truquezinhos fajuto pra você vender mais, não é isso. Porque vendas é um meio, enfim, vamos imaginar que você tem um consultório de odontologia e você é um excelente dentista, mas se você não tiver um processo de comercial que funciona, com certeza você não vai ganhar dinheiro. Então, deixa um pouquinho o marketing de lado, não que não seja importante, mas o pessoal só vê marketing, a recepção, não, não, vai lá conferir como é que você cria uma carteira de cliente, você alavanca o teu negócio. E o mais legal, conhece o Grand Cardon? Não. Não conhece? Não. Grand Cardon, guruzaço aí, esse não é guru da internet, é um guruzaço do planeta, assim, que ele é, dá uma gulgada aí se você não conhece, e ele tem os direitos, a licença, a única licença aqui no Brasil. Então, assim, esse tipo de conteúdo que ele tá trazendo pra você, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição, se você quiser vender mais, vai lá, que tem 30 minutinhos gratuitos de mentoria com ele. Fechou? E agora, rapidinho também, a Bonacinho Odontologia, que é a clínica que tá fazendo, dando uns tratos aqui em mim, eu vou virar o Willy Wonka, muito animado. Sabe aquele Extreme Makeover? Você lembra da Extreme Makeover, acho que era da Discovery, que os caras pegavam o carro destruído e vinha uma equipe inteira e fazia aquele negócio... Nossa, eu lembro do Pump My Ride. Tipo o Pump My Ride. É, eu lembro disso. Os caras veem o cara da funilaria, veem o cara, os caras fazem um time ali, faz o negócio acontecer muito rápido, é mais ou menos o que a Bonacinho Odontologia faz com a equipe dela. Então, assim, meu, é muito rápido. Eu tinha um monte de processo pra fazer, foi lá e fazendo um processo de equipe muito rapidinho, um vem, já conserta, sai, troca de sala, é um negócio muito legal e você consegue rapidinho, já tá com sorrisão bonitão. Ainda não tô, porque ainda tô no processo, mas mesmo assim é bem rápido. Também, link é na descrição, QR Code na tela. E agora vamos pro papo. Ah, o Gran Cardon, você não conhece, né? Não, acho que não. Cara, depois dá uma pesquisa, o cara é gigantesco, o cara é gigantesco aí de negócios, vendas... Cara, já falaram que você parece o doutor Abobrinha? Doutor Abobrinha, quem é essa porra? Porra, mano, você não lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Você foi longe para um cara... Nossa, mas desenterrou! Não, mas nem tem desenterrado, mas ele não parece... Não? Não? Nossa, doutor Pompeu, Pompilho, Pomposo, meu Deus... Meu Deus, agora vou ter que ver essa porra. Por aí, o Pascoal da Conceição, o nome do Ator... É o Pascoal da Conceição, é verdade, ele mesmo. Pascoal da Conceição, peraí, galera, vou ter que ver. Fiquei olhando e falei, cara, lembro um pouco. Cara, já foi Marcos Mignon, já... Marcos Mignon, aí também não, né? Porra, eu também concordo. Lá dançando... Você lembra... Não, você lembra um ator... Eu tô tentando lembrar... Ben Stiller. Não, Ben Stiller, não. Você lembra um ator... Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. Qual que é o nome do cara lá que vocês falaram? Qual da Conceição? Passo. Doutor Abobrinha. Passo. Eu adorava o... Por causa do Telo Rá-Tim-Bum. Qual? Caramba. Conceição. É. Nossa, eu nunca ouviu falar nesse cara. É só colocar a Doutor Abobrinha. Puta, eu nunca ouviu falar. Já filmei com esse cara, já fiz um longa com esse cara. Nunca ouviu falar do cara. Não lembro do nome, já fiz esse longa há uns 15 anos, bicho. Tá louco. Você me sacaneou. Agora você me deixou com a estima na merda. Por isso que eu acompanho... Sabe o que ele faz? Ele é tipo o traficante de craque. O cara vai deixando o cara mal para o cara continuar acompanhando o conteúdo dele. Os caras falaram que eu apareço ao Sexto do Scooby-Doo, então tá tudo certo. Porra, não, cara. Você é um cara bonitão. Eu vou fazer o contrário. Eu vou te elogiar, cara. Ah, entendi. Eu te elogiando porque eu gosto do cara, entendeu? Não, pelo menos... Beleza, aparência, nem sempre é tudo. Não, pra mim é. É. Pra mim é, pô. Tô me cuidando, tô no projeto de 50 dias malhando, fazendo uma dieta que nem um desgraçado. Sério? Pô, tá puxado, cara. É. Cara, inclusive, acho que eu já vou começar por aí o papo. Comece. Seguinte, eu entrei de consumir o teu conteúdo e outros, mas... E tem, inclusive, vi ontem ou hoje, acho que ontem, um conteúdo teu falando muito da aquela individualidade, aquela coisa de se amar. Sim. Mas eu percebo que quanto mais eu consumo esse conteúdo, eu vou pra esse lado de me amar, de ficar mais... E valer o meu... Focar no meu melhor em todos os aspectos da minha vida, porque normalmente o que eu fazia? Ah, meu melhor, vamos trabalhar. Ah, então eu focava só no dinheiro e o resto tudo ficava um lixo. Então agora eu tô tentando fazer o meio e todas as questões, emocional, financeira, física, saudade, a porra toda ali, né? Tô tentando fazer... Isso realmente tá me fazendo um puta bem. Só que eu vejo esse conteúdo e quanto mais eu consumo esse tipo de conteúdo, não só o seu, mas eu começo a pensar assim, tá, qual é a linha tendo do dono familiar um puta maluco egoísta? Tá. Entendeu? Entendi. Começar a virar o narcisismo. Sim, sim. Tipo, ah, eu sou foda demais pra te dar moral, saca? Sim, sim. Não, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque alguns conteúdos da internet realmente ensinam isso. Ah, eu sou o maioral, eu sou o bam-bam-bam e tudo mais. Se a gente for buscar, por exemplo, na filosofia grega antiga, a gente pega Aristóteles e ele tem uma ideia muito interessante no livro chamado Ética Anicômaco, que é o egoísmo é uma paixão desvairada por você. Se a gente for trazer a ideia de amor e paixão, a gente sabe então que paixão é o momento que você tá iludido, o momento que você tá muito intenso, é fogo. E você tem também aquela coisa da inibição do córtex pré-frontal, da perda da consciência e tal, se você entra na ideia do individualismo, você passa a ter uma paixão desvairada por você no sentido de você deixa de se olhar como um ser humano falho, como um ser humano que pode se aprimorar e você começa a achar que você é melhor do que todo mundo. Então é importante você saber que faz parte da tua autoestima, da construção da tua autoestima entender que você é uma pessoa que erra, você é uma pessoa imperfeita, que você não é melhor do que ninguém. E você não tá competindo com ninguém nem com você. Essa competição que eu vejo muito guru da internet falando, ah, porque eu estou competindo com o meu eu do passado. Não, porque toda competição é uma perda. É isso que eu vou te falar, é isso que eu tô fazendo. É, então, mas é porque toda competição é uma perda. Tá. Você não vai perder pra você, porque o seu eu do passado, as coisas que aconteceram na sua vida fazem parte de quem você é hoje. Se você não tivesse um passado, você não era o Daniel de hoje. Por mais que o seu passado tenha sido difícil, algumas coisas não tenham... saído como você planejou, mas aí tem aquela frase, a sua vida não é o que o mundo fez com você, e sim o que você fez com o que o mundo fez com você. Entende? É muito clichê, mas é muito real. Então, é importante você compreender que não há uma disputa nem com o outro e nem com você. Você está o tempo todo evoluindo, buscando uma boa evolução, mas você não vai ganhar de você mesmo. Não é, ah, eu estou competindo com o meu eu do passado. Essa busca desvairada pela melhor versão está deixando as pessoas doentes. Porque é ficar trabalhando o tempo inteiro. Ficar trabalho, 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 trabalho. Aí a pessoa com 30 anos tem um burnout. Aí a pessoa começa malhar, 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 malhar. Não dá um tempo de descanso. Não tem um tempo para tranquilizar. Esquece a importância do âmbito social na vida do ser humano. O âmbito social conta muito. Sair para se divertir, para lazer. Agora você vê esses coaches falando, não, porque você não encontra ninguém interessante na balada. Cara, você não vai encontrar nenhuma namorada, nenhum namorado na balada. Eu vou para a balada para me divertir, para tomar uma cerveja, para conversar com meus amigos. Sim, eu também sempre fui assim, nunca fui para pegar a mulher. É, curti o rolê. Essa ideia de sair na caça pela pessoa que você quer, que você quer encontrar um amor em qualquer esquina. Não, isso não adianta. Porque, aí é um outro parênteses, o amor você não encontra. Entendeu? Você esbarra com ele. Você esbarra, cara. É uma... Ou ele te encontra. Entendeu? Então, é muito importante pensar que a busca da melhor versão parte do princípio também de você se entender emocionalmente. É o principal, pode falar. Tá, vamos lá. Se você me der, eu vou ficar falando. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Só que eu vou aproveitar que eu sou interesseiro, eu quero lapidar para mim, né? Cara, dentro... Mas aí que tá. Eu pego... Qual que era a minha vida antes? Tá. Eu era extremamente boêmio. Tá. Tá? Extremamente boêmio. Então, muita saída, muito rolê, muita cachaça, muito barzinho. Como um bom paulista, tudo bem, você é do interior, mas como um bom paulista, você sabe que paulista é boêmio. Até pela questão cultural do trânsito e happy hour, o cacete. E toma... Eu era isso. Então, eu era muito mais focado na boemia. Sim. Então, qual que é o paralelo que eu faço hoje? Eu tô exatamente isso. Eu tô focado muito em mim ali e não... Evitando ficar dando esses rolês. Evitando essas saídas. Eu tô muito mais tranquilo na minha solitude do que ficar fazendo isso. E pra... No meu caso, não deveria ser certo, porque assim, era um oposto que não me fazia bem. Entendeu? Sim. Pelo menos por um período? Não, é assim, ó. É importante encontrar um equilíbrio. A gente não tá falando pra sair pra beber e tudo mais. Pra encher a cara e tal. Na vida boêmia. Mas é importante saber que as pessoas, elas fazem parte da nossa vida. E a gente não pode esquecer isso. Porque a ideia de ser feliz sozinho, sem ninguém, talvez você pode ser feliz sem um relacionamento amoroso. Mas ser feliz sem amigos, sem rede de apoio, sem pessoa, sem o social, é impossível. Então, o que que acontece? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se isolando demais da sociedade. A gente acaba tendo muitos problemas com até mesmo contrato social, com lidar com um outro. Porque a gente se fechou muito pro nosso casulo. Então, tem que ter um equilíbrio de a minha solitude, eu gosto de estar comigo, eu gosto da minha paz, eu gosto da minha tranquilidade. Porque eu sou assim, por exemplo, eu, João, também sou assim. Prefiro muito mais ficar em casa do que hoje, por exemplo. Mas até mesmo minha terapeuta falou, João, você precisa sair pra ter lazer. Pra conversar com pessoas. Isso é importante. O problema é quando você só vive a sua vida saindo. Só sai, 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 sai. Ou quando você só vive sua vida isolado e tu conversa com ninguém, não fala com ninguém. E não é sair pra balada e tudo mais, você pode sair pra tomar um café com seus amigos. Isso é um lazer. Tá. Entendeu? Não, perfeito. Mas isso eu até tenho. Qual que é... Na minha cabeça eu tive que ir muito pro extremo. Tá. Pra me acostumar. Eu era o contrário. Eu não conseguia ficar cinco minutos na minha casa. Tá. Solteiro é foda. Tanto que eu deixo tudo ligado. Então, ficar sozinho sempre foi um problema pra mim. Não é a... Eu gosto... Eu gostava de ser solteiro. Há muito tempo atrás. Eu gostava de ser... Da vida de solteiro. É... Da vida boêmia. Liber... Super livre. É... Depois de um relacionamento eu acabei meio que mudando esse chaveamento. Até, sei lá, pela idade. E... Quando... Acabou esse relacionamento eu fiquei num limbo assim que eu não suportava ficar dentro de casa. Não suportava. Então, o que que eu fazia? Eu caçava... Rolê. É onde você vai? Cara... Você tem aqueles amigos... Qual os meus amigos que eu tinha? É os caras que bebem cachaça, bebem uísque, bebem cerveja, vai pra bar, não sei o que. Aí você começa nessa rotina. Eu senti que eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que me descolar completamente. Sim. E me forçar a ficar dentro de casa e me acostumar com aquilo ali de novo e ficar bem com isso. Entendeu? Teria como fazer... Eu fui de oito a oitenta. Tem como nesse primeiro... No processo de adaptação você já ficar no equilíbrio? Que eu concordo com você. Não, então... Você só vai ver se você consegue ficar no equilíbrio se você tentar. Porque toda vez que a gente sai de uma... A gente parte de uma mudança. A gente quer mudar algum hábito. Ou a gente quer mudar quem nós somos. Pra gente entrar num equilíbrio, a gente vai partir pelas extremidades. É igual um pêndulo. Se você solta de um lado, ele vai pro outro até chegar no equilíbrio. É normal. Entende? Então é importante você saber que talvez aqueles seus amigos do passado não fazem mais sentido estar na sua vida agora. Tá tudo bem. Entendeu? Porque o Daniel de anos atrás era o cara que tava bebendo e você não quer mais isso. Então as pessoas que te cercam, elas também têm que ter o mesmo ideal que você. É importante que elas tenham o mesmo pensamento que você. Entende? De, mano, ó... Vamos focar agora no pessoal. Vamos focar na gente se melhorar. Vamos fazer uma academia. Vamos fazer um exercício. Mas vamos sair pra tomar uma cerveja às vezes? Vamos... Então é lembrar que um não precisa anular o outro. Você pode simplesmente trabalhar, ir pra academia, se alimentar bem e tudo mais. E no final de semana ou num sábado, vamos sair pra tomar uma cerveja? Vamos. E é isso. Entendeu? Não vai mudar quem você é. Não vai mudar absolutamente nada. Você só está saindo pra se divertir. Ou você pode ir buscar diversão em qualquer outra coisa também que você goste. Entendi. Entendeu? É, assim... Eu achava que não. Mas eu me descobri que eu era dependente emocional. Hoje não mais. Mas eu descobri que se eu... Não era nem a relação. Um relacionamento. Era eu precisar estar perto de gente pra não ficar sozinho. Eu precisava dessa... Era uma dependência emocional, né? Então, é porque assim... Quando a gente depende de pessoas pra... É... Que a gente tem medo de ficar sozinho. Tem que entender o porquê que a gente tem esse medo. Porque se a gente tem medo do silêncio... O nosso maior inimigo é o nosso pensamento. Mas uma coisa que você me falou... Que eu achei interessante... E que aí eu quero te indagar. Aí a gente parte da psicanálise, né? Ficar pegando... Pega as coisas que escapam. Você falou que você deixa tudo ligado quando você fica sozinho. Sim. Por quê? Cara, eu não suporto o barulho do silêncio. Então, isso que é o problema. Porque a solitude... Ela é praticada de maneira errada pelas pessoas. Quando a gente fala em solitude... A gente fala de uma solidão voluntária. A solitude nada mais é do que uma solidão. Inventaram a solitude... Porque as pessoas têm medo da palavra solidão. Certo? A solitude é um encontro com o eu. Você se isola... Pra você se entender e se compreender. Só que você fica com televisão ligada, celular ligado, Spotify, nananã e pipipipipopó. Então, você não tem em momento algum um momento de internalização e um momento de olhar pra dentro. Porque você tem o tempo todo alguma coisa externa te atrapalhando. Então, é muito importante a solitude quando ela é feita de maneira adequada. Eu vou tirar esse tempo, vou me entender, vou ver o que tá aqui dentro, vou me dar oportunidade de ver o que tá me deixando angustiado. Porque se eu tentar calar o que tá no interno com o externo, vai chegar uma hora que eu vou adoecer. É tanta emoção, é tanto sentimento, é tanta angústia que eu não consigo lidar e que eu vou espremendo como se fosse uma prensa hidráulica. Que chega uma hora que isso estoura. E quando estoura, é ruim. Então, é difícil lidar com as emoções? É difícil. É realmente difícil. Mas é ainda mais difícil lidar no momento da explosão. Quando tudo desaba. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, isso me... Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que você falou, entendeu? E não, e claro que eu consumo rápido de conteúdo, eu fui aumentando isso. Cara, eu cheguei a ficar de um jeito que hoje eu tô me cuidando. Mas eu peguei, foi assim que eu te conheci. É. E cara, eu cheguei a ativar o... Botar o TikTok na rolagem automática assim, na janelinha do meu banheiro. Eu não consigo tomar banho assim, ficar ouvindo vídeo, sabe? Aham. O tempo inteiro, consumo... Eu acordo, isso ainda faço. Que eu sei que é errado. Eu acordo, boto aqui, faço meu café, boto aqui, ó. Fico tomando café e vendo... Vendo você lá, vendo a galera. E fico, pá. Pá, fico, meu, uns 40 a menos fazendo isso. Esse é meu processo matina. Pô, eu vou tomar o pré-treino. Aí eu começo a ir pra... Aí paro e vou pra vida. Agora eu tô tentando controlar isso muito. Sim. Pô, aí foi a nitidade ali, ó. Quando você tá consumindo. Sim. E eu sei, eu tô trabalhando, tá rodando alguma coisa aqui. Porém, se eu desligo tudo isso, aí você fala, lidar com essas emoções. Agora eu quero entender bem, um pouco mais... Você falou amplo, eu quero entender mais fechado. Porque se eu desligo tudo e fico no silêncio, é isso mesmo. Eu vou lidar com a minha consciência. Você percebeu que eu sou ansioso. Sim. Vai vir 500 mil pensamentos e vai me deixar com ansioso. Então. Com ansiedade. Então, mas aí, pode falar. Pode não, é isso. Ah, tá. Existe um negócio, um negócio chamado ciclo... Eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas é um ciclo realmente, tá? Você começa a ter pensamentos, certo? Ou você começa a se sentir ansioso, tá? Quando você começa a se sentir ansioso e você não aprende a lidar com essa sua ansiedade e você começa a criar pensamentos, você começa, por exemplo, a se julgar porque você tá ansioso. Ou você começa a falar que tá errado ou alguma coisa do tipo. Então, você já tá ansioso, aí você ao mesmo tempo já começa a se julgar porque tá ansioso e aí você começa a ficar ansioso porque você tá ansioso. É um ciclo. Entende? Então, assim, você faz terapia? Não. Primeiro passo. Primeiro passo. Eu vi um vídeo seu, inclusive, falando isso. Primeiro passo. Exercício físico, treino, dormir bem e terapia. É, são quatro pilares pra você ter uma boa saúde mental. Alimentação, exercício físico, sono e terapia, se possível. Os três eu tô legal. Entendeu? A terapia, ela vai te ajudar nesse momento porque eu também sou ansioso. Eu tenho TAG, eu tomo remédio, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho isso. Então, na terapia em si, eu comecei a... Chega uma hora que meus pensamentos vêm todos de uma vez. Eu deixo vim. Eu deixo vim. Entendeu? Eu falo, tá bom. Alguma hora eu vou pegar alguma coisa em mim e beleza. Aí beleza. Aí eu vou prestar atenção. Mas se você não se permitir pensar porque você tem medo de pensar, você não se conhece. Você não sabe o que te magoa. Você não sabe o que te... O que que tá em desequilíbrio aí. Você precisa se dar oportunidade também de... Eu sei que é medo de pensar, mas você não vai encontrar um monstro aí dentro. Você não vai encontrar um minotauro. Você vai encontrar um Daniel fragilizado. Um Daniel que tem medo. Um Daniel que tem inseguranças. E que precisa desse apoio. E que precisa dessa... Desse acolhimento. Entendo? Aí junta isso e vai pra terapia. E joga lá na terapia. Vai. Esse é o teu processo. Tudo. Tudo é um processo pra mim. Meu pensamento é meu processo. Ler é um processo. Ir pra academia é um processo terapêutico pra mim. Estar com meus amigos é um processo terapêutico. E quando eu vou praticar pra terapia, aí é minha terapia. E eu chego lá e falo, ó, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Mas também vai de acordo com a dinâmica da terapia. Eu faço TCC, né? Que é a comportamental. Mas tem outras. Milhares que você pode ver aquilo que é melhor pra você. Sim. Entendeu? Agora, outra coisa. Dentro do teu conteúdo, a grande maioria dos teus vídeos é algum diálogo que você teve com a sua terapeuta. Sim. Claro que eu fiquei curioso. Aquilo sempre é real. Sempre é... Sim. A tua verdade. O teu conteúdo é real, assim. Não, meu conteúdo é assim. Tanto que... Claro que você... A pergunta que eu fiz, né? Se fosse fake, ele tinha falado. Não, mas eu tento mostrar pras pessoas que... Claro, o João Melo. Que tem o João Vitor e tem o João Melo. O João Vitor é CNPJ, é o CPF e o João Melo é CNPJ, certo? O João Melo é aquilo. Claro que o João Vitor tem coisas a mais. Como eu falei, sou brincalhão, sou idiota, sou besta, faço piada com tudo e tudo mais. Só que o meu intuito na internet é mostrar outros caminhos e mostrar uma outra forma de enxergar a vida de uma forma, de um jeito mais leve, de uma forma um pouco mais amena. Então, tudo que eu passo, eu já vivi. Mas eu não pego as experiências, as atitudes que eu já tive como base para eu falar e para eu colocar na internet. Sim. Porque muitas das atitudes que eu tive não foram legais no passado, por exemplo. Tá. Entendeu? E agora eu vou até reformular. Eu falei se era verdade, porque tem muito criador de conteúdo que já passou aqui e que tem, faz mais ou menos parecido na internet. Mas eu quero falar, não, nem tudo. Eu modifico aqui, modifico ali, por uma questão ética e tudo mais. Entendeu? E aí, realmente o que você está vivendo. Você sempre está colocando o que você está vivendo. Sim. Ou o que eu já vivi, entendeu? Entendi. Ou alguma coisa que já passou, que já aconteceu na minha vida. Porque eu acho que tem muita coisa que eu já passei e todo mundo já passou. Sim. Quebrar a cara, sofrer por alguém. Uma época em que você acaba sendo mais... Você volta mais a sua vida para as outras pessoas, entendeu? Você acaba sendo mais subserviente ao outro, sabe? Então, todo mundo já viveu isso. Todo mundo já viveu. E eu gosto da verdade. Da verdade noicrua. Então, o que eu falo... Claro, eu não fico falando palavrão. Eu gosto, mas eu tento dar uma segurada. Porque o algoritmo não gosta muito. Entende? Mas tudo que eu falo é... Alguma coisa da minha vida, aquilo já aconteceu. Alguma coisa já aconteceu. Perfeito, perfeito. Então, os diálogos... É isso que eu fiquei na hora. Os diálogos com a... Com a terapeuta. Já rolou já. Então, você não tem problema de se expor. É bem tranquilo. Nenhum problema. Isso é legal, né, cara? Isso é bem bacana. E como é que começou toda essa história de criação de conteúdo? Como é que você chegou até lá? Como é que virou escritor, filósofo? Porque alguma coisa aconteceu na tua vida. Sim. Pra te mirar pra lá? Aham. O que que rolou? A perda da minha mãe em 2019. É? É. Eu perdi minha mãe em 2019 de um jeito meio trágico, né? Meio complicado. E... Aí depois, logo em seguida, veio pandemia. Uhum. Né? E eu não consegui lidar com o luto. Eu... Mano, eu enterrei minha mãe. Eu saí do cemitério e fui pro bar beber. Encher a cara. Porque eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Eu fui pro bar beber depois de enterrar minha mãe. Entende? Então... Eu super te entendo. Eu não sei se eu faria a mesma coisa. Não, mas... É... Quando eu fui pra... Aí quando entrou pandemia... A minha válvula de escape era o boteco. Eu não tinha mais. Aí foi quando os pensamentos vieram. Todos de uma vez. Todos de uma vez. Aí eu comecei a ler sobre filosofia. E você ia fazer o que na época? Eu era coordenador de marketing de uma agência de marketing digital. Nossa, que virada. Virada. Mas foi quando eu comecei a pensar. E foi um start que eu tive. Porque eu lembro quando eu enterrei minha mãe e vi a minha mãe ali no caixão. Pra mim era uma coisa do tipo... A vida não pode ser só isso. Nascer, crescer, pagar boleto e morrer. Não pode ser só isso. Tem alguma coisa a mais. Alguma coisa que... São poucas pessoas que conseguem enxergar e conseguem entender. O que a vida tem de boa assim? Sabe? Porque sofrer tristeza, angústia, solidão eu vou ter. Isso eu sei. Fora essas coisas. O que a vida tem de boa? Então, como é que eu faço pra descobrir isso? Aí eu comecei a estudar. Filosofia, psicanálise, sociologia, neurociência. Comecei a estudar tudo. Tudo, 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 tudo. Aí eu comecei a gravar vídeo. Um amigo meu falou. Comece a gravar vídeo. Falei, que maneira gravar vídeo que... Eu falei, não. Foi em 2020. Falei, não vou gravar vídeo, mano. Tá louco. Ah, vai pro TikTok. Falei, que TikTok? TikTok é o de adolescente. Aí corta aí o pra 2023 vivendo disso, entendeu? Olha o adolescente aqui. Então, é... Foi quando eu comecei a realmente a... Mas só que eu comecei na comédia, né? Fazendo algumas sketchzinhas de humor e tudo mais. Aí virou uma chave e falou, por que você não começa a falar umas paradas mais sérias? Legal. E foi mais ou menos o que eu te falei. Foi só... Você falou da bebida, né? Do bar, não sei o que. Não tinha o bar. Você fez uma mudança geral na tua vida, como eu fiz, que você pega amplo físico, alimentação, que nem você falou. Hoje em dia, sim. Mas foi a partir do momento que você quis dar a virada. Não, não. Demorou, demorou. 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 Você foi realmente passando as fazezinhas bem pequenas, assim. Foi, fui. Entendi. Demorou. Eu comecei a praticar exercício esse ano. Sério? Esse ano foi uma chavezinha que eu virei, assim. Porque é por isso que eu falo que as pessoas... A nossa vida, ela é impermanente, né? Isso é muito interessante. Eu ouvia a galera falando sobre exercício físico, que não sei o quê, só que eu ainda estava muito na ideia de preguiça. Ah, não. Deu pra frente, eu vou. E aí, quando eu comecei a ver mais sobre os benefícios, aí quando eu comecei a ver realmente, estudar sobre, quando eu comecei a me aprofundar, eu falei, não, está na hora. Entendi. Entendeu? Está na hora, vamos para a academia, praticar um exercício, vamos comer melhor. E uma coisa que o Wesley Delanogari falou uma vez, que eu achei muito interessante, que foi... O nosso corpo, cara, ele vai perdendo as funções. Sim. A gente vai para o velho. Entendeu? E ou você pisa no acelerador, ou você pisa no freio. E eu estava pisando no acelerador. Eu estava ficando... Mano, eu estava comendo mal para caramba, estava bebendo sempre. Era que eu antigamente. Aí eu falei, não, para, para, chega. Cara, mas essa é uma dúvida, porque eu... No começo eu te contei antes, no bastidor aqui. eu fui na força do ódio. Mas quando eu virei a chavinha, que eu me equalizei do tratamento, com o antidepressivo, eu... Eu quis ir, mudou a minha... Não é que eu... Ah, vou começar na força do ódio, vou pegar ali daqui 15, 20 dias, 30 dias, um gosto e... Não, cara, virou na minha cabeça. Um dia eu acordei e falei, bicho, eu não vou ficar zoado. Chega. Isso aqui deu. Não quero mais... Inverteu, cara. Eu te falei, eu sou 8,80, eu inverti completamente a dieta, tudo. Eu fiquei... Agora eu virei testemunha da creatina. Cara, eu fui assim, eu fui com tesão, eu fui animadão, eu parecia marombeiro, assim, ó. Sim. Tomei bomba essas paradas, mas eu fui muito afim de ir, mas muito por mim. Sim. É, contigo foi assim ou você foi na força do ódio e foi pegando gosto? Não, foi por mim. Foi por mim. Foi essa chavinha que virou. Foi, foi. Acho que eu fiquei curioso só, por que que vira essa chave, entendeu? Porque chega uma hora que, pelo menos pra mim, eu comecei a pensar do tipo, cara, é... Eu preciso ser um pouco saudável, né? Eu preciso ter uma vida... O mais saudável que eu puder. Sim. Entende? E o que eu puder fazer, então, pra pisar no freio dessa questão do envelhecer e tudo mais, né? Eu vou pisar. Eu vou cuidar do meu corpo. Porque ser uma boa pessoa não é só pros outros, é pra nós também. Claro. Então, ser uma boa pessoa pra mim é me cuidar. É ir atrás de praticar um exercício, de comer bem, de dormir bem. Entende? É melhorar a minha rotina, melhorar a minha alimentação, melhorar as pessoas que eu me envolvo, que eu converso. Então, ser uma boa pessoa não é só para os outros, é pra mim também. Então, eu buscava sempre cuidar dos outros e quando era pra mim, eu sempre arrumava uma desculpa. Sim. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, tá corrido, nananã. Mas o dinheiro que eu poderia gastar na academia, eu gastava na cachaça, no boteco. Boteco. Falou a frase que eu falava, eu falo todos os podcasts quando eu mudei. Eu parei de gastar, comecei a comprar suplementos. É. Entendeu? Então, é questão de prioridade. É questão também de entender que o processo de ir pra academia, o processo de se alimentar melhor, o processo de ir pra terapia, ele demora mais tempo pra dar resultado. Você, nós queremos respostas prontas, rápidas, prontas. Então, se eu tô mal, eu quero ir pro bar, porque eu quero esquecer na hora aquilo que tá acontecendo comigo. Então, ao invés de ir pra uma terapia e realmente buscar saber, de compreender, de enfrentar aquilo, de passar pelos processos que sim, são dolorosos, eu vou pro bar encher a cara, porque é muito mais rápido, muito melhor. Muito melhor, entre aspas, naquele momento. Então, eu vou lá, encho a cara, naquele momento parece que não existe problema, só que no outro dia o problema vem e dá dois pés no teu peito. Sim. Fora a baixa de dopamina que ele vai suprimir ali. Entendeu? Dá uma bosta isso aí. relacionamento, bicho, depois de ter todas essas habilidades aí, tá tão bem informado, tá palestrando sobre isso, você teve alguma desilusão amorosa e você soube lidar com ela diferente por ter todo esse conhecimento ou não? Cara, no meu último término, eu decidi que eu ia realmente colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Entendeu? Ah, já tinha se ferrado antes? Não, sim, antes, sim, mas eu não sabia, porque eu comecei a estudar realmente em 2020 sobre relacionamento e tudo mais. Antes de 2020, eu não tinha me relacionado, tinha me relacionado em 2018. Entendeu? Aí eu comecei a me relacionar em 2021, com a minha última namorada. E aí quando a gente terminou, eu falei, tá bom, quero ver então se tudo aquilo que eu estudei vai dar certo. Agora eu quero colocar em prática, porque não adianta nada só eu falar, 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 falar. Deu bom. Deu bom? É. Mas qual foi o caminho? Porque aquela receita do bolo ali, que todo mundo fala, ah, receitinhas e sair da fossa. Eu sempre tentei que consumir essa porra. Não dá certo. Receita não dá certo. É. Aprenda. Receita pra vida, passo a passo, fórmula, não dá certo. Porque a vida não é uma linearidade, ela não é um jeitinho que você vai pegar a fórmula de alguém e colocar na sua vida. O processo de superação é a mesma coisa. Você pode conhecer os conceitos, você pode conhecer as ideias, os processos, mas ele não é, o processo não é uma crescente linear que você vai subindo, subindo, subindo. Não. Você vai subir, depois você vai descer, depois você vai subir, depois você vai descer pra caramba, você vai ficar um tempinho ali, depois você vai subir de novo, até você ficar mais tranquilo e subir tudo de uma vez. Entendeu? Então eu comecei a ver os conceitos e comecei a identificar os momentos que eu estava passando. Falei, bom, beleza. Eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear, naquele momento. Era o que eu devia ter feito também. Eu bloqueei. Falei, ó, não quero ver, não quero contato, porque eu sei que se tiver contato, a gente pode conversar, vai acabar voltando, vai acabar tendo um remember, sei lá, e eu vou me machucar ainda mais. Entende? A partir do momento que a pessoa falou, não quero mais estar na sua vida, tá tudo certo. Ok, respeito, você tomou a sua decisão, agora eu vou fazer por mim. não vou te machucar, não vou fazer nada, não vou fazer nada que te afete, mas vou fazer por mim. Bloqueei. Porque eu acho injusto você ter que superar uma pessoa acompanhando ela nas redes sociais e ver ela saindo, curtindo, eu acho muito injusto. Quem quiser bloqueia, quem não quiser não bloqueia, não é uma fórmula, não é uma regra. Mas pra mim foi melhor, bloqueei. No WhatsApp, Instagram, telefone, nada, não tive mais contato. fui ter contato três, quatro meses depois, que aí eu desbloqueei, aí eu conversei e já tava mais tranquilo. Porque o momento, porque quando você leva a porrada do término, cara, é o momento da fossa, da desilusão. Você levou a primeira porrada, você tá na merda, velho. Então, qualquer atitude que você tomar, você tem que tomar cuidado. Aí, parei de beber. Parei de beber. Quando na fossa, a fossa total, parei de beber. Porra, isso aí é difícil. Parei de beber. Por quê? o álcool, ele potencializa. Hoje eu faria isso, eu não beberia, por exemplo, mas na época... Não bebi, mano, não bebi nada. Eu fiquei uns seis meses sem beber. Fiquei seis meses sem beijar na boca, sem transar com ninguém, seis meses sem nada. Falei, é um processo meu. Ah, vou beijar quando me sentir à vontade, vou ir atrás de quem... Quando eu me sentir à vontade. Quando eu falar, bom, beleza, tranquilo, agora eu tô mais calmo. Agora as coisas podem fluir melhor. Agora eu posso trocar a ideia com uma pessoa sem pensar na minha ex-namorada. Eu posso dormir com uma pessoa sem pensar na minha ex-namorada. Eu posso transar com alguém sem pensar na minha ex-namorada. Cara, acho, concordo plenamente, isso é certíssimo, cara. Eu demorei pra bloquear. E o engraçado é que eu só consegui superar no momento que eu fiz isso. De bloquear tudo, assim, eu falo, não, acabou, não tenho que... Entendeu? E eu realmente também parar de beber, evoluir, eu comecei a mudar completamente e eu fiz a mesma coisa, cara, parei de sair com outras mulheres. Eu fiz isso, eu fiz tudo errado. Normal. Fiz tudo errado. Cara, e porra, a gente fala, pô, o cara vai fazer 42. Foi a primeira vez, como eu te falei, que eu fiquei impactado, eu fiz, eu fiz todo o caminho errado. Cara, correr atrás, mesmo sendo, não tendo feito nada. Aí, demorei pra bloquear, mas o primeiro, foi muito engraçado, o sentimento de bloquear, ele de falar, meu, acabou. Parece que você coloca um ponto final. Põe um ponto final. Foi, acabou. Mas tem muitas pessoas que não bloqueiam. Mas eu não volto, você ainda voltou 4 meses depois a falar, agora já era pra mim. Eu voltei numa boa, não, voltei a conversar, numa boa, a gente não voltou a ficar, voltei a conversar. É, você é um ser mais evoluído que eu, eu já nem quero. eu não tenho problema com as minhas ex-namoradas, tipo, nenhum problema, conversos, um dia precisar de mim, eu converso numa boa, entendeu? Mas como eu te falei, porque nunca foi algo que me fez mal naquele momento, óbvio, mas não me trouxe traumas, entendeu? Não foi uma má pessoa pra mim. Não foi, né? Entendeu? Então, assim, pra mim não tem problema. Claro, você não é obrigado a manter uma pessoa na sua vida que só te fez mal. Não é obrigado. É, mas não foi o meu caso, o meu foi igual ao teu, só que é o seguinte, eu falei, meu, não quer estar comigo, por que eu vou ter algum tipo de contato? Não faz sentido. Mas, sigou a vida, bicho, cada um fica um lado. Pode ser isso, entendeu? Mas talvez a pessoa, ela não queira estar ao seu lado num romance, mas ela gosta, por exemplo, da tua amizade, ela admira você, ela tem um carinho por você, foi o que eu desenvolvi com as minhas ex-namoradas. Eu decidi não estar com elas, ou elas decidiram também, e elas decidiram, porque, né, terminamos e tudo mais, só que eu desenvolvi um carinho muito grande por elas, e a amizade que eu tenho com elas, ou a conversa que eu tenho com elas, é algo super normal pra mim, super tranquilo, que hoje eu enxergo como parte da minha vida e como uma pessoa que eu admiro bastante. Tá, agora, quando você é advogado de aula, do ponto de vista de uma próxima namorada sua, vem nesse podcast, ela não vai ficar te incomodando com isso, aí você, de repente, vai ter que bloquear todas essas ex aí, porque a nova não vai achar isso bom. Cara, assim... Você coloca no lugar... Então, mas eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse lugar, de uma namorada, de uma namorada minha na época, tinha contato com os ex, entendeu? Eu não proíbo ninguém a nada. Não, sim, não preciso proíber. Não, eu sei, eu sei, mas eu também não fico... Eu não fico fazendo... Ah, não faz isso que você vai me trair, não, ou que você vai... Não, não... Não acho que não é trair, mas parece que não teve um desligamento do passado, entendeu? Essa é a sensação que me passa. Então, mas aí não é controle, não faz parte do meu controle. Perfeito, mas tem aquela questão, aquela questão de falar, a minha escolha, eu prefiro não ter... A pessoa parece que não está preparada para mim naquele momento. Sei lá, cara, eu acho que nós temos medo de ser abandonado, nós temos medo de ser traído, a gente fica tentando afastar as pessoas daquilo que nós achamos que é uma possível traição, que pode ser uma possível traição ou possível abandono. Tá, vou de novo ser advogado do diabo aqui. Eu não tenho ciúmes, porque é um cara muito... Cara, é aquele negócio, quem quer trair, traindo cinco minutos de cafezinho e é isso, meu irmão, não adianta você controlar. Você quer saber se eu bloquearia se uma possível namorada viesse até mim e falasse isso? Não. Não bloquearia? Não. Aí você entra numa escolha, você fala, então beleza, então eu não vou namorar com você. Porque não faz sentido. Mas não parece que você está pego a espaçar? Mas parecer e ser é uma coisa completamente diferente. Sim, mas imagina o ponto de vista. Mas é uma interpretação da pessoa. Se eu olhar para a pessoa e falar assim, vamos fazer o seguinte, você tem amigos, homens, certo? Olha, tome muito cuidado com seus amigos homens, porque sei lá, eles podem ir atrás de você ou alguma coisa do tipo. Não é sobre o que os caras fazem, é sobre a resposta que a minha namorada vai dar. Então não é sobre o que minhas ex-namoradas fazem, e sim a resposta que eu vou dar. Então elas podem conversar comigo numa boa, elas podem vir falar comigo numa boa, a questão, eu estarei errado se a partir do momento eu ficar dando brecha, trelinha, conversinha ou alguma coisa do tipo. Eu sempre falo, é minha amiga, é meu amigo, é isso. Entendeu? Você quer saber a verdade, o que já aconteceu? Está aqui, já aconteceu, está aqui. Mas eu tenho muito, os meus problemas com o passado já estão todos resolvidos. Todos resolvidos. Eu estou te dando a minha palavra. Você vai acreditar no que eu estou te falando? Porque eu também não vou chegar na pessoa e falar assim, você não vai conversar com o seu ex-namorado. Não vou fazer isso. Eu também não faria. Então, eu não, é igual, eu não me importo e eu não fico averiguando o que a pessoa que está comigo está fazendo, com quem ela está conversando, eu não faço isso. Entendeu? Porque eu posso falar assim, você vai bloquear o seu ex, aí ela cria um perfil fake. Sim, não vai adiantar nada. É isso que eu te falei, pode trair, mas a questão aqui não é a traição, é isso que eu coloquei. Não, mas é a conversa, é o bloqueio, é isso que eu estou te falando. É a questão da pessoa parecer que não está, ainda não desapegou do passado. Mas é o que eu estou te falando, parecer e ser são coisas completamente diferentes. Sim, mas a gente ouviu outro dia de uma espécie que falou assim, não, não adianta só parecer, não, não ser, tem que parecer também. Pode falar só na hora, meu irmão, o negócio? Por que que bloquear uma pessoa é necessariamente resolver o passado? Eu tenho a impressão que tocou a pessoa, depois desbloqueou a pessoa, exatamente por que resolveu o passado? Exato. Eu desbloqueei e mantive o contato justamente porque o problema está resolvido. Está tudo numa boa. Tá, 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 é ponto de vista, é o ponto de vista, por isso que eu estou aqui colocando o que seria quem está ali falando, alguém está pensando como eu, entendeu? Com certeza, mas isso que ele falou é uma coisa interessante, do tipo, eu lidar com o passado, tipo assim, o passado vem e ele aparece hoje, entende? Se eu estou muito bem com esse passado, eu não vou tentar chutar esse passado, falar sai daqui, não, não quero ver, não, vou falar oi passado, tudo bem? Bom, você é passado, então tchau, vai para o seu canto, seu lugar é no passado, eu tenho o meu presente e o meu futuro, o que aconteceu, aconteceu, mas eu não vou simplesmente negar o fato da existência de que uma coisa rolou, entendeu? Então, como eu te falei, não faria, não bloquearia, porque eu também não pediria, porque eu estou muito bem resolvido com o meu passado, se eu ver, eu vou cumprimentar, vou trocar ideia, vou conversar, porque foi uma pessoa que fez parte da minha vida e que fez parte de quem eu sou hoje. Tudo bem, concordo, concordo totalmente. Mas se a pessoa falar, cara, desculpa, então melhora como pessoa. Não, maravilha. Estou brincando, não vou falar isso, óbvio que não. Eu ando escutando muito que as relações hoje são líquidas. Líquidas, olha o Bauman. Não sei quem é. Sigmund Bauman. Por quê? Por causa da rede social, por ter muita, muita, facilidade. Você acredita que, você acredita nisso e acha que realmente não tem uma relação mais que vai durar pro ré da vida? Não, não é assim não. Porque não está acontecendo mais não, cara, está raro pra cacete. Assim, vamos lá. Vamos lá. Você está aqui pra gente. Não, vamos lá. A gente pega aquilo que a gente vê na internet e traz como realidade, como verdade. Entendeu? Então, quando a gente pega, por exemplo, um influenciador, uma influenciadora, um artista, uma artista que começou a se relacionar e pá 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 e acabou, a gente pensa, meu Deus do céu, as relações, nossa senhora, nunca mais vai existir. até que ponto a gente trabalha com a ideia de permanência e acredita que todas as relações vão durar pra sempre? Porque uma relação, ela pode, o pra sempre não existe, correto? Então, ela tem que ser boa enquanto ela dure. Perfeito. Então, não adianta você falar, olha, eu vou me relacionar com uma pessoa e vou ficar o resto da minha vida com ela, se a relação for ruim. natural. Então, o que eu percebo? Que as pessoas estão compreendendo a importância de ser feliz, sem depender de um relacionamento amoroso. E se um relacionamento amoroso aparecer, que seja bom e que também preencha e que faça feliz. Só que aí a gente parte da ideia de que as pessoas estão desesperadas por uma relação, porque tá todo mundo carente, todo mundo precisa de carinho e tudo mais, e elas entram na primeira coisa. Eu tava até pensando nisso hoje. Uma reflexão que eu tava fazendo, né? Tava divagando pelos meus pensamentos. Olha como as coisas são. A gente tá baixando tanto a nossa régua de exigência que o diferencial pra uma pessoa entrar na nossa vida é ela tratar a gente bem. Que seria o mínimo, o básico. Então, a gente escolhe isso como algo que é master, blaster, coisa maravilhosa, só que a pessoa tá entregando aquilo que ela deveria entregar realmente. Então, isso não é um diferencial. E a gente tá pegando diferenciais, coisas que deveriam ser básicas. E a gente tá pegando o mínimo como se fosse o máximo. Porque a gente tá aceitando muitas vezes ficar com pessoas que não nos entregam absolutamente nada. Porque a gente quer estar com alguém. Entendeu? Eu era assim antes. Eu mudei. Aí que eu te perguntei qual é a linha tênue de não ficar exagerado demais com isso. Agora eu tô assim mega exigente. Então, aí é cuidado. Aí é outro cuidado. Então bora. Aí é outro cuidado. Porque assim, a gente tem que entender que as nossas exigências elas precisam ser reais. A exigência não é um checklist. Que eu vejo uma galera fazendo checklist hoje. Tá, não chegou a tanto. Não, não. Não façam isso. Você também, você não pode deixar a primeira pessoa entrar na sua vida. Você tem que ser exigente. Óbvio. Mas toma cuidado com as suas exigências. Porque se você for uma pessoa que vai colocar muita exigência, você vai querer se relacionar com alguém que seja apenas o reflexo daquilo que você quer. e não alguém que é de verdade. Uma pessoa que tem defeito, que tem erros. Entende? Uma pessoa que seja autêntica. Então sim, tem algumas coisas que você vai falar. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, que seja compatível comigo, que seja compatível com as minhas ideias, que seja compatível com o meu momento. Tudo certo. Mas dependendo da tua régua de exigência, você vai simplesmente tentar se relacionar com uma pessoa que é a extensão do seu ego. Sim, perfeito. Entendeu? Legal, legal. Então tem que ter um equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Tem um... Não é nem um equilíbrio. Eu acho que você tem que ter um nível de exigência, mas assim, não ser o que você falou, né? Não passar para o ego. É, exato. É uma loucura. Porque... Pode falar. Não, continua, continua. Não ia falar nada. A gente está entrando num momento em que assim, estamos vivendo numa sociedade muito egóica. Certo? Em que a maior parte das... dos conteúdos, eles não falam sobre individualidade, eles falam sobre individualismo. E cria-se muito a ideia de disputa com o outro. Ah, porque se você duvidar de mim, eu vou lá e vou fazer realmente. Porra, cara. Significa então que se alguém duvidar de você, você vai lá e faz, significa que a opinião dessa pessoa tem muito peso na sua vida. Porque você quer esfregar na cara dela que você está fazendo alguma coisa. Então, esse momento de ego, esse momento da sociedade egóica, é sempre assim, alguém que tem que ser do jeito que eu quero. E não vai nascer alguém assim. Não existe alguém que seja exatamente do jeito que você quer. Porque como eu falei, se existisse, seria extensão do seu ego. O outro é o outro. Tem defeito, tem qualidade, tem coisas boas, tem coisas ruins, do mesmo jeito que você também tem. Mas como eu falei, não é para baixar a régua de exigência, mas também não é para colocar ela lá em cima. É para trabalhar com uma exigência real. Ó, até aqui eu aceito. Até aqui eu não aceito. E a gente fala de régua de exigência, só que a gente não sabe as nossas exigências. Já parou para pensar? Tipo, quais são as minhas exigências para ter alguém na minha vida? O que eu gosto? O que é uma relação saudável para mim? O que é felicidade? O que é amor para mim? A gente não para para se perguntar sobre essas coisas. Entende? Então, antes de falar, olha, eu quero essa pessoa, dá um passo para trás e fala, tá, o que é uma relação saudável para você? Ah, uma relação saudável é isso, isso, isso. Tá, vamos lá. Uma relação saudável é isso, isso, aquilo só para você ou que incorpore também a outra pessoa? Você quer só receber ou você vai entregar também? Porque não adianta nada você falar, eu quero uma pessoa assim, 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 se você não é assim, 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 assim. Eu estou querendo demais e não estou entregando nada. Sim, perfeito. Entendeu? Mas aí que está, analisa então o meu nível de exigência se está equilibrado, está baixo, está alto, fala para mim. O que é o meu nível? Porque eu te falei, eu era boêmio. Então, meu irmão, era do sexo feminino, para mim era o suficiente, eu era muito rápido. Bá, 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 date, date. Então, eu tinha muitos dates sem qualidade, tá? Em geral, assim, da pessoa, sabe? Então, assim, uma coisa que eu fiz, desinstalei Tinder justamente porque nunca veio nada legal dali. Nunca veio nada legal. Não sei o que acontece, não sei se é azar, meu. Perdeu um patrocínio. Perdi um patrocínio. É verdade. Perdeu um patrocínio. Prefiro, sei lá, ponto bet, não, ponto bet, não. O que é isso? Ah, de aposta. Blaze. Aí, é o seguinte, eu falei, não, cara, eu não vou agora mais ficar saindo com todas que eu tiver a possibilidade. É isso. Na verdade, tá se resumindo ao date. É, pô, eu vou conversar primeiro, vou desenvolver um papo. Eu não sei se tá errado isso. Começo a desenvolver um papo. Pra ir ver se vale a pena ir pro date. Porque era muito rápido. Pá, 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 aquela troca aí no Instagram, ali, vamos sair, vamos. Agora não. Agora eu começo a conversar, vou falando, as semanas, render o papo, se a coisa for fluindo. E aí, eu falo, beleza, aqui vale a pena eu gastar meu tempo, minha energia e tudo pra sair com essa mulher. Então, eu tô mais exigente nesse quesito. Eu vou, vai mais preparado, vai mais filtrado pro date. Entendeu? Mas isso é bom. É isso, essa é a minha exigência. E eu não vou esperando, porque eu vou conhecer pessoalmente, convivendo. Mas eu, mas pelo menos eu já faço um pente fino ali pra ver se eu não, porra, se não é um date por um date. Um date por um date, eu não quero mais. Sacou? É isso que eu não quero mais. Agora, e eu não sou uma caixinha, posso mudar de opinião. Daqui a três meses eu posso inverter isso. Mas no momento que eu tô hoje, eu prefiro, cara, ter um date por mês, se for o caso. Mas que seja um date bom. Sim, é melhor. Que seja legal, que tenha alguma troca, sabe? É a qualidade, não a quantidade. E a qualidade do papo. É importante você realmente falar, pô, vou sair com essa pessoa. Pô, mas, será que vai ter um papo legal? Vamos conversar com essa pessoa antes, entendeu? Vamos trocar uma ideia, vamos... É legal isso. Então não tô errado. Não, não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Tá, mas na tua opinião. Não, na minha opinião não importa. Entendeu? Na minha opinião não importa. Não, eu acho que eu sou igual a você. Entendeu? Eu pra date, cara, eu sou chato. Eu sou chato. Eu, tipo, com poucas pessoas eu saio, converso com poucas pessoas. É porque hoje eu estou assim, nesse momento mais eu. Mas, quando eu saio, eu saio com os meus amigos, com as minhas amigas pra conversar, pra trocar ideia, pra comer, pra comer e tudo mais. Quer mais água? Eu vou querer, por favor. Você pega lá, mano. Então, assim, quando eu vou sair realmente, eu saio pra conversar com um amigo, com uma amiga, pra trocar ideia, pra falar da vida. Entende? É porque eu não tô na busca. Tem galera que tá na busca e que tá, tipo, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar. Não, eu não tô nessa busca. Não, eu também não. Eu também não. Então. É que tá, hoje eu coloquei relacionamento numa outra, como uma parte da minha vida, não, mas como uma coisa muito importante da minha vida. Então, mas aí, isso que é importante. Entendeu? Ela é uma parte importante, mas ela é uma parte. É, exato. Ela não vai depender. E eu tava vivendo um pouco disso, sabe? É. E aí eu consegui, então, eu não vou deixar de trabalhar, de praticar meu esporte, de treinar, pra ficar correndo atrás disso. Porque senão, cria-se uma dependência emocional. Exatamente. Foi ali que eu comecei a melhorar. Tanto que, cara, eu me descobri na depressão, tava tendo crise de ansiedade violenta, de tremer, ficar malucão. Então, cara, tomei dois meses e meio remédio. O psiquiatra falou, você vai tomar um ano. Eu falei, não vou. Eu não vou, bicho. Na hora que, quimicamente, isso aqui eu voltar pro trilho, eu vou, daqui pra frente, eu sigo sozinho. Só que, pra eu me manter, quando eu percebi que a química tinha me colocado no trilho de volta, eu falei, bom, tem uma escolha. Se eu voltar pra vida que eu tava, eu tô num remédio daqui 15 dias de novo. E vai bater um rebote foda. Aí eu falei, não, tem que mudar minha vida por completo. Tem que buscar essa dopamina, e o cara de outro jeito. Sim. Eu preciso, eu tô muito feliz com isso, assim. Então, essa mudança que, essa, eu precisei da química, mas foi essa mudança que me fez seguir. Eu tô nesse esquema, entendeu? Existem casos que a intervenção medicamentosa, ela é importantíssima. Sim, ela é essencial. Entendeu? Eu falo porque comigo é assim. Eu tomo remédio pra ansiedade. Mas eu fui atrás de psiquiatra, de terapia e tudo mais. Entende? Mas é importante você compreender realmente, o momento que você está, você compreender, por exemplo, que a relação, e isso eu vejo muito, que as pessoas fazem o contrário. Elas colocam o relacionamento como o pilar mais importante da vida delas. Elas transformam a relação naquilo que é a única coisa que traz felicidade. Então, elas deixam muitas vezes de sair com os amigos, deixam muitas vezes de trabalhar, ou deixam muitas vezes de conversar com outras pessoas, não pra flertar não, mas é tipo, mano, sai pra um bar, sai com os amigos, entendeu? Porque colocam o relacionamento como algo que só vai, só o relacionamento vai trazer felicidade. E não é bem assim. Entende? A sua vida, ela tem diversos pilares. Um relacionamento é um deles. O relacionamento é um desses pilares. Perfeito. Então, quando você joga a responsabilidade, porque você joga a responsabilidade nas costas do relacionamento e nas costas da pessoa, pra que ela seja a única coisa que te traga felicidade, aí você vai errar. Aí você vai cair e você vai ficar, você vai se machucar. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu sempre falo que a relação é um equilíbrio entre a individualidade e a entrega. porque aquilo que eu faço por mim é aquilo que eu faço por você. Então, do mesmo jeito que eu vou me entregar a você, eu vou fazer coisas por mim. Do mesmo jeito que eu estou disposto a me relacionar com você, porque relacionamento não é fácil. Ele tem que ser leve. Sim. Não é fácil, tem que ser leve. Porque quando a gente se relaciona, a gente se relaciona com uma outra pessoa, que é diferente de nós. Uma pessoa que tem uma construção de mundo diferente, que pensa diferente, que tem alguns conceitos diferentes. Então, eu tenho que ter a disposição de conversar com essa pessoa. Perfeito. Então, tem que ser leve por essa disposição, pra ter essa disposição, pra poder conversar. Fácil não é, porque você está se relacionando com uma pessoa diferente de você. Então, achar que a época é relacionamento, que não sei o que, é mil maravilhas. Não é. Está longe de ser. Mas tem que ser leve. Boa. Cara, agora a questão do teu show. Você está aqui, né? A gente falou no comecinho. Deixa eu entender o teu show, né? Você falou que a galera tem dúvida, né? Porque foi o primeiro filme do bastidor, eu estou refazendo a pergunta. Porque eu falei, puta, não entendi. Qual é a do show, né? Cara, é muito louco, porque o show, ele se divide. É entre um pouco de comédia e muita reflexão, certo? Então, todos os meus shows são assim, todas as minhas palestras são assim. Eu falo sobre mim, sobre as minhas dificuldades, as merdas que eu fiz, que aí está o momento da risada. E aí eu começo a falar sobre os conceitos, sobre as ideias, sobre tudo aquilo que eu faço, ou eu fiz, ou faço, pra me tornar uma pessoa melhor. Entende? Então, por exemplo, o se encante por você, que fala sobre amor próprio, é uma jornada do herói. Foi quando eu perdi minha mãe, aí eu acabei levando um pé na bunda, e aí isso começou a se tornar uma bola de neve na minha vida, eu fui atrás pra tentar entender o que era o amor próprio, fui parar num encontro de coach, de redpill. Nossa, não, é, eu fui, eu estava desesperado, mas na época não existia o redpill ainda, entendeu? Na época, foi 2019, isso daí não existia ainda. Até onde eu sei, pelo menos o movimento não existia. Então, mostra esse processo, até a hipoterapia, pra entender melhor e tudo mais. Então, todas essas minhas péssimas decisões, são piadas. Aí depois entra a parte da reflexão, e aí eu misturo um pouco das duas coisas. Dentro da técnica de comércio, você faz aqueles, eu faço isso também um pouco aqui, que é aquele humor de autoflasilação, né? Você se zoa. Ah, o tempo todo, eu me zoo pra caramba. Você se zoa. Você sabe que a galera me critica, fala, cara, qual é o teu problema? Ela não entende, eu tive uma namorada que não entendia. Então, mas aí existe um problema. Mas é que existe um problema isso. Mas é que existe um problema, a gente tem que tomar, eu estou parando um pouco com isso. É, então, ela falou que isso é mal, isso faz mal. Isso faz mal. Mas qual o seu ponto de visualização é isso? Porque inconsciente, e de uma forma inconsciente, a gente acaba pegando isso como verdade, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado. É igual, por exemplo, um amigo teu, um amigo, entre aspas, que fica o tempo todo falando assim, ô, e aquele teu podcastzinho lá, hein? Nossa senhora, você só trabalha entrevistando, falando com as pessoas? Brincando, entre aspas. Você vai levando, ah, não, chega uma hora que você fala, nossa, meu podcastzinho, estou conversando com as pessoas. Você pega isso como verdade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Entendi. Então, eu estou, tipo, eu nunca soube lidar com elogios. Aí, quando a pessoa fala assim, mano, teu show é muito foda, muito bom. Eu chegava e falava, nossa, não é nada. Agora eu falo, obrigado, valeu, muito obrigado, que bom que você gostou. Entende? Porque tem, tem as crenças limitantes, e tem as crenças potencializadoras. Eu estou trocando um pouco, sabe? É uma hora que eu fico, ah, não, meu show, será que é bom? Não, eu falo, não é bom. Mas o teu show passar por toda, mais ou menos, o que a gente passou aqui nesse papo? Não, não, não. Não só isso. Tá, você deve ter uma linha de conteúdo. Lá é amor próprio. Lá é amor próprio. Amor próprio. Pô, a gente nem falou tanto de amor próprio, que a gente pincelou. Aí, agora, a partir de dezembro, a gente vai começar a rodar o Primeiramente Eu, que vai, o primeiro show vai ser no Teatro Gazeta, lá em São Paulo. Legal. E aí vai ser um show que fala só sobre protagonismo, como você tomar as rédeas da sua vida, como você se priorizar, mas não de uma forma egoísta, né? De uma forma que você consiga fazer isso e que você também consiga lembrar das pessoas, mas que é importante que você fazia por você. Que é exatamente a minha puta dúvida que comecei o papo. Onde é que eu, onde eu, eu não passo. Exato. Porque eu já vi gente que fez terapia, que era assim, autoestima lixo, tudo lixo, o cara fez terapia há um ano. Eu cheguei até, um tempo eu peguei embora de terapia por causa disso. O cara ficou insuportável. Não, não, não. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque também até a hiper autoestima, a super autoestima... E super amor próprio também. Não, então, a super autoestima nada mais é do que uma baixa autoestima disfarçada. Aí ele, talvez a pessoa tenha só trocado. É. Antigamente tinha uma baixa autoestima, então tava sempre assim, agora inflou o peitão, foi eu não, não. Então, é... Como eu falei, a autoestima, ela faz parte da ideia de você compreender a tua... A tua imperfeição. Então, quando você acredita que você não é... Que você... É... Você é perfeito, que você não erra e tudo mais, você não tem autoestima. Você tem baixa autoestima e você tá... É... Mascarando ela com uma super autoestima. Entendi. Entendeu? Pra você, o que é amor próprio? Caralho! Parecia aquele cara lá, o caretinho, o que é a vida. Pois é, o Antônio Abujamra. Abujamra. Nossa, eu gostava dele, hein. Nossa, eu gostava pra caramba dele. Tá vendo? O que é o amor próprio? Pra você. Cara, pra entender amor próprio, a gente tem que entender o que é amor. Entendeu? E eu não sei o que é amor ainda. Faço a mínima ideia. Eu não consigo distinguir. É muito difícil pra mim. Mas eu acho que o amor próprio é a partir do momento em que eu realmente olho pra mim e falo eu valho a pena. Vale a pena investir em mim. Vale a pena eu fazer coisas por mim e pra mim. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Amor próprio, eu não ficar dependendo do outro pra fazer coisas pra mim e eu não ficar colocando responsabilidade no outro e falar, olha, isso daqui é responsabilidade minha, então eu tenho que fazer. Porque como eu falei, se ninguém fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Bem assim. Entendeu? Eu acredito que seja muito. É dentro disso que eu tenho trabalhado bastante que é realmente isso. Eu não precisar de ninguém em nenhum aspecto da minha vida. Não precisar, não querer, não precisar, não depender. Tá, depender é uma coisa, precisar é outra. desculpa, acho que eu formulei errado. Não depender de ninguém. Eu já dependi de outras pessoas pra ganhar dinheiro. Eu já dependi emocionalmente, eu já dependi de amigos no rolê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Quero sair, hoje eu pego e saio sozinho. Se eu quiser sair, eu vou, sento no bar, sento pra jantar, vou sozinho, não preciso estar com ninguém. Mas eu acho, puta, não vou sair porque eu liguei pra um brother ali, o cara não pode, ah, já vou ficar em casa. Estou dependendo do amigo. Pra eu fazer uma coisa que eu estou afim. Eu tenho que convencer o amigo a ir comigo pra fazer uma coisa que eu quero. Então, eu estou dependendo dele. Então, eu não depender mais de nada e ninguém. Quanto mais livre eu for e focado nas minhas coisas, eu acho que pra mim de certa forma está ligado com o amor próprio. Ou estou falando muita merda ou está mais ou menos ligado? Como eu te falei, cara, não existe certo e errado. Entendeu? Não existe certo e errado do mesmo jeito que não existe fórmula perfeita pra viver. Então, se eu olhar pra você e falar, você está errado, cara, é a tua verdade. Você está bem com isso? Ótimo. Você está fazendo mal pra alguém? Não. Acabou. Tá. Mas, cara, tem muita, até esses dias foi o Felipe Neto no PodPá. Eu vi um corte que eu achei uma coisa interessante que o Felipe Neto falou. O cara, o nível na rede social está tão grande de que se você não for, ele falou mais ou menos essas palavras, se você não tiver o corpo foda, não tiver grana, não for, esse é um bosta. não é, mais ou menos é isso, né? Virou um 8,80. Então, mas aí, a internet fica padronizando e colocando padrão de beleza, de vida e tudo mais, porque isso vende, cara. lembra que eu te falei? mas a maioria da galera compra, como é que eu filtro isso? Como é que eu tenho esse entendimento? Eu tenho esse entendimento, eu tenho esse entendimento, a grande maioria não tem. Então, mas a grande maioria não tem porque, vamos lá, existe um filósofo chamado Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Ele foi um dos primeiros filósofos a falar de conceito de angústia, tanto que ele tem um livro chamado Conceito de Angústia. E ele mostra que o ser humano, ele é carente de significados. Ele precisa de significados, certo? Viktor Frankl, que é o psicólogo e tudo mais, ele tem um livro chamado Sentido da Vida. E ele fala que o sentido da vida quem dá é você, certo? Então, o significado da sua vida quem dá é você. Só que as pessoas não entenderam isso. Elas buscam significado nos outros. O marketing entendeu isso, que as pessoas buscam significado. Os gurus da internet entenderam isso. Os coaches entenderam. Então, eles vendem significado. Então, assim, você não sabe o sentido da sua vida, o significado da sua vida? Toma! Tá aqui. Entendeu? Olha aqui, o sentido da sua vida é esse. Pra você ser uma pessoa feliz, é assim que você tem que ser. Pra você ser uma pessoa bem sucedida, é isso que você precisa fazer. E a pessoa, ela tá tão perdida que ela aceita. Porque ela mesma não tá conseguindo enxergar, ela mesma não consegue, não tem até mesmo artifícios pra ir atrás disso. Entendeu? Então, por isso que tá todo mundo hoje indo atrás de alguma coisa e esses caras tão ganhando rios de dinheiro. Porque eles vendem significado. É engraçado que parece que é uma galera que tá consumindo e comprando isso, né? Deixando essa galera rica. e outra galera que tá entrando numa depressão. Nunca... Pô, a depressão virou uma doença que todo mundo... Cara, de cada cinco pessoas, três têm depressão e tomam remédio. É, cara, é um assunto que eu, particularmente, eu não trato, né? Mas tá bem complicado. A internet tá adoecendo muito pela comparação. As pessoas ficam se comparando o tempo inteiro. Então, assim, se você não tomar cuidado, a internet adoece. Você tem que dar um passo pra trás. Tanto que eu tô colocando agora... Eu não tô mais consumindo vídeos curtos. Entende? Eu produzo. Eu tô tentando parar de produzir vídeos tão curtos assim. Entende? Porque não faz bem, cara. É uma pílula de dopamina que te dá e te vicia e você vê que você tá duas, três horas ali e você podia estar trabalhando fazendo outra coisa e você tá ali na internet. Mas concordo plenamente com você. plenamente. Até te falei antes dos... Acho que eu falei dos bastidores, né? Do meu... Não lembro. Do meu consumo. Você já falei aqui. Cara, concordo, mas muito que me ajudou foi o seu vídeo. Foi eu consumir pra caralho esse tipo de conteúdo mais fisiolosófico. É o que me ajudou pra cacete, cara. Aí que tá a questão. Não sei se você conhece a bióloga Mari Krieger. Cara. Cara, fodida, foda, foda, foda e uma parada que ela falou que eu acho que é Mari Krieger. Eu sou muito ruim com o nome. Provavelmente eu conheço, mas eu não... Ela falou uma parada que é muito foda. A desinformação tá na internet. Então, a informação também precisa estar. Então, assim, eu não vou parar com isso porque eu sei que a maioria das pessoas consomem. E ajuda. Ajuda. Então, eu vou levar a informação de qualidade. Não que o que eu faço é a verdade absoluta. Mas eu tenho certeza que o que eu faço ajuda de forma adequada. Não é uma mentira, não é uma ilusão. Sim. Entendeu? Então, eu vou continuar fazendo. Óbvio, vou continuar fazendo. Entendeu? É que a minha forma de consumir conteúdo hoje é outra. É livro, é filme, documentário, podcast, palestra, coisas longas que fazem eu prestar atenção. Só que é isso, cara. A galera tá tão focada naquela coisa da internet que não consegue assistir um filme. Entendeu? O próprio Felipe Neto falou isso na... E é real. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia, mas tinha nada. Você dorme no filme, você dorme no meio do filme. Fica sacudo. Você fala, nossa, mano, que saco, sabe? Chegava a botar pra ver quanto de barrinha faltava ainda. Então, igual, por exemplo, eu gosto muito de filme de terror, né? E tem um diretor que eu gosto bastante que é o Ari Aster, que é o cara que fez o Hereditário, Midsommar, e ele lançou um filme recentemente que se chama Bolta em Medo, que é com o Joaquin Phoenix. Tem três horas de filme. Três horas de filme. Então, eu comecei a assistir, deu na metade eu parei. Eu tava gostando, adorando o filme. Eu falei, cara, pera. Falei, ó. Falei, não é não, não. Eu gosto demais do filme do cara. Eu gosto demais, eu tava gostando demais do filme. Por que que eu tava de saco cheio? Entendeu? Aí eu tentei assistir outra coisa que era mais longa também e dormir. Eu falei, não, não, tá errado. Aí eu fui assistir outra coisa, eu falei, não, 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 tá errado. Tá errado, tá errado. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Eu deixo de ver. Que nem eu te falei, no café da manhã eu vou ali e dou uma olhada, mas eu parei. Não, vez, vez ou outra. Tipo, você acordou, sei lá, você tá num momento mais assim, mais away, mais de boa, beleza, isso é pra você ver. Mas o problema é você passar duas, três horas do teu dia fazendo aquilo que você poderia estar fazendo outra coisa. Não, pior que eu faço, as coisas que eu te falei, eu saio fazendo as coisas, tirando o café da manhã que eu presto atenção, mas eu deixo rolando, vou lavar a louça aqui. Qual era o meu processo? Pra você entender. Não tô fazendo mais isso. Olha o nível que eu cheguei. Eu acordo bem cedo. Seis, seis e meia, sete, nem por... Acordo porque eu acordo. Eu também sou assim. Eu acordo, não é porque, ah, nem escutei alguma coisa. Não, eu acordo porque acordo. Eu gosto de acordar cedo, é meu costume. Mas eu saio, vamos supor que eu venho aqui pra produtora, saio de casa às nove horas da manhã. Sabe? Então, assim, fica três horas aquilo rolando, rolando, eu vou tomar banho aqui, é três horas. Quando eu saio de casa, a bateria, não é que é iPhone, já tá quase no fim. Em três horas. Aí, porra, eu já chego aqui, não é dura, eu já chegava aqui e fiquei em bateria, cadê o carregador? Então, assim, é muito tóxico isso aí. É, eu tô dando uma diminuída bastante, assim, sabe? É, não, mas como me ajudou muito num processo, parece que eu sempre preciso daquela pílula, da dose diária do teu vídeo, de outros caras aí, pra eu conseguir, beleza, não sei o quê. Não que eu precise, mas eu, não que eu seja dependente disso, mas eu muito que acostume aí. Cara, começa aí pro YouTube, pega palestras de pessoas que você gosta, entendeu? Aham. Porque, pelo menos, me ajuda bastante. Você no TED? Eu no TED, no TEDx. Tem no YouTube? Tem, tem. Tá lá. Show. Foi legal, nossa, mano, foi muito bom. Foi em... Foi dia 15 de setembro. Show de mono, cara. Foi foda, velho. Gostei pra caramba. Bichão, você já deve, conheço o horário da Jovem Pan, você vai pra lá fazer um programinha ao vivo. Eu vou. Você já deve estar em cima do laço. Eu não sei que horas que é. Eu conheço os horários. Hã? Eles vêm buscar a gente aqui? 4 e 20? Aqui? Aqui? Que era o Andréis aqui? Tá o Andréis aqui. 4 e 20? Tá tempo ainda. Dá. Ah, o Claudio vem, beleza. Tá, os caras da Jovem Pan que a gente vêm buscar? Não, da... Da produção. Do Gaslight. Ah, entendi. É o Zeny, né? É o Zeny. O Zeny é amigo meu também. Conheço a galera da comédia é coisa que eu gosto muito de humor, né, cara? Então eu conheço todo mundo. É aquele para bonito, cara. Eu achei muito bonito. Eu não fui ainda. Não fui ainda. Vai hoje, pô. Vamos falar. Vai vocês dois lá. Vamos lá. Vamos ver se eu levo uma companhia também. Ih, olha o cara. Ah, não. Melhor não, né? Olha o cara. Vai levar uma companhia, não sei o que. Tem ingresso ainda pra vender, Greg? Pouco. 80 reais. Eu não lembro. 180 reais, não pago. Mas não tava 300 o ingresso? Pô, é isso aí. Ah, entendi. O cara... O mano é barato. Minha mão. O cara é o Elton John. É? Eu gritei também, me perdoa. É o Elton John, cara. O Elton John. Pô, o cambista. Eu gosto de Elton John, cara. Nossa senhora, como eu gosto. Pô, ele conhece todo mundo, né? Você é bom com os nomes. Cara, eu sou horrível com o nome. Eu adoro. Mano, mano. Se você pegar pra falar de música, de jogo, de videogame, de filme, eu sou nerd, véi. Eu vou falar. Putz. Anime. Eu sou ruim nisso. Mano, eu dó. Tem vez um episódio que eu fracasso é com uma galera nerd, assim, ó. Cara, só pra você tomar uma noção. O meu lazer hoje, tipo assim, uma parada que eu faço pra desestressar e tudo mais, eu fico vendo informação de filme, entro naqueles pipocando. Ah, pipocando é genial. É, do PeeWee também, que é do Miguel e do Léo e tudo. Mano, eu comecei a seguir o PeeWee. Mas o Super 8 é o melhor. Super 8 também, eu gosto também. O PeeWee, mano, eu tenho um... Eu fiz uma ex-namorada minha adorar o PeeWee, porque eu lembro que o primeiro vídeo que eu assisti deles foi uma saga que eles fizeram da Invocação do Mal. A primeira saga, eu acho que eles... Não lembro. Mas isso faz muito, uns três anos. Cheguei na minha ex-namorada, eu falei assim, ô, vê esses moleque aqui. Eles filmavam ainda num fundo azul, não lembro direito, né? Mano, vê esses moleque. Aí, eu não gostei. Eu falei, mano, eles fazem saga que da hora, dá pra entender tudo, que não sei o quê. Vão narrando filme, zoando, sacaneando, drogeando. Os moleque estão voando, voando, achando legal pra caramba. Eu gosto do... Assim, muito filme que tá no cinema, eu tenho cabine de imprensa, mas eu ando meio furando. Mas eu gosto de ver filme, eu peguei esse hábito, quando eu tava indo no cinema ou pegar no stream. Eu primeiro vejo a crítica do Otávio Gado, Super 8, pra depois assistir. Então, depois você vê a crítica do Bolten Medo, do Ariaster. Eu vi a crítica dele, é bom. É bom. É que eu gosto muito do Ariaster, né? O cara lançou um filme lá, o Hereditário, porque é o melhor filme de terror dos últimos tempos, entendeu? Eu não sou muito fã de terror, mas eu só assisti. Puta que pariu. É que aquilo é terror psicológico, né? Não dá medo, não dá susto. É, o meu problema é com os fantasmas, meu irmão. Não, não, não. Não dá susto, dá medo, não dá susto. Tipo, você pega aquele filme... Dá uma agonia, né, cara? É, igual o Midsommar. O Midsommar, você fala, o que tá acontecendo, velho? A hora que você vê aqueles veinhos lá em cima do nada, você fala, caraca, mano. Mas é, você pega, por exemplo, a entidade. Já se ouviu? Não. A entidade... O meu catálogo é pequeno porque eu não curto muito, porque eu tenho medo, é real. Eu também tinha. É real. Não dá nada, é não... Eu sou daqueles caras, velho, que assistem filme de terror... Com cagaço. Com cagaço. E aí depois eu vou no banheiro, assim, em todas as luzes, vou na cozinha, assim, eu sou... Meu irmão, é real. Eu sou muito bundão com essas paradas, velho, de fantasma. Tudo bem. Não vou em um lugar escuro, cemitérico, a galera... Ah, não, não. Peraí, peraí. Eu também não vou. Entendeu? Esse lugar, tipo, você também não vou. Eu gosto de assistir filme de terror de uma boa, porque pra mim é tranquilo, mas não vou no cemitério nem fudendo. Não piso ali. Eu era emo. Na época... Perdi o respeito, Ricardo. Ah, e aí, mano? Me respeita, eu era emo. E aí? Porra, mano. Era emo mesmo, velho. Só não ia no cemitério. Fala, galera, vamos no cemitério. O que é o meu cemitério? Tá maluco? Tomava um chapinha e tudo mais, né? Na frente do lado... Poma que evolução mesmo, né? Era emo, velho. Cabelinho aqui, ó. Cara, é emo. O emo ainda vive em mim, velho. O emo ainda vive. Porra, eu... O que você tem? 29. Ah, só tem cara de novinho. Uns 20 e pouquinho. 21, 22. Você achou que eu tinha o quê? Uns 21 e 22. Caraca, Greg. Que bom que você me trouxe aqui, cara. Que bom, velho. Cara, ficou com a estima boa, né? Caramba, significa que eu tô conservado, né? Tá bem. Tô bem, Capelinho. Eu já falei a minha idade, né? Mas eu pareço muito mais jovem. 42, né? 42. Pareço uns 40, tranquilo, né? Passo. 41, se parece. Deixa eu ir. Velhinho, valeu, cara. Valeu, obrigado. Você tá vindo aí. Agora, vamos bater um papo fora aqui desse bastidor. Que daqui a pouco a galera da Jovem Pan vai te pegar aí. Eu já sei o que você quer fazer, é que eu quero fazer igual. Ah, exatamente. 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 Galera, curtiu? Compartilha, faz palavra aí, deixa os seus comentários, depois qual coisa eu mando pra ele, ele responde. E vamos que vamos, cara. Valeu, brigadão. Adorei, cara. Feliz de ter vindo aqui. Dá toda essa ideia pra nós, tá bom? Valeu, Dudinha. Até o próximo. Fui!